bairro canivete galera famoso bairro canivete é esse ai vidro fechado pra ninguém me conhecer aqui dentro me correr o risco de tomar uma pedrada de tanto que o Claudio fala bem do bairro ele queima o filme do bairro mas o bairro é bom aí Claudio baixava de ouro ali já tomei algumas pingas ali já quando eu era mais jovem esse é o bairro canivete olha lá qualquer coisa vocês perguntam lá no posto Ipiranga mexe o café aqui a leão a antiga sucos mais que hoje é a leão da coca cola aqui é uma fábrica de polpa aqui é a fábrica da leão e aí e aí e aí Obrigado por assistir.